Esse aqui é o Tato, o cactos do meu filho. E se tu achou que o Grando foi o melhor do Grêmio em campo hoje, tu vai gostar muito do Tato. Começando mais um vídeo sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte e aposte em quem aposta no Grêmio. Link na descrição, link quentíssimo. Fim de jogo em BH, Cruzeiro 1, Grêmio 0. Grêmio já com a primeira derrota no primeiro jogo fora de casa. O Grêmio que sim, a gente continua lembrando, continua, não é passando pano, mas continua lembrando desse atenuante. O Grêmio com muitos desfalques, muitos desfalques. Porém, porém, a atenuada acaba aqui. Agora eu vou começar a falar de umas coisas que eu não gostei, do que eu vi, do que eu achei. E eu quero começar talvez com a mais polêmica. Quero começar com uma coisa que me rendeu alguns seguidores me abandonando no Twitter. Eu vejo assim, eu falei algumas coisas sobre isso e fui xingado por alguns, contrariado por outros e uma galera me deixando de seguir. Está tudo certo. Se a galera não gosta de seguir pessoas que pensam diferente, cara, eu acho muito estranho. Eu sigo muita gente com pensamentos diferentes do meu. Eu acho que isso é básico, é fundamental na política, no esporte, em qualquer coisa. Mas, claro, tudo tem um limite. Agora, de que coisa a gente está falando aqui? Goleiro. Não gostei da atuação do Grando. Acho, inclusive, que longe de ser o principal, mas acho que foi um dos responsáveis pela derrota. E aí, muita gente se irritou com isso, me xingou, parou de me seguir e por aí vai. E eu vou explicar esse meu ponto de vista, eu vou explicar o que eu acho. Eu sempre lembro, quem acompanha com assiduidade os vídeos deve até se irritar um pouco com as minhas repetições. Mas também tem muito marinheiro de primeira viagem, tem muita gente caindo de paraquedas em alguns vídeos, então eu gosto de contextualizar. Eu já falei algumas vezes aqui da entrevista que eu fiz com o Galato, no antigo programa que eu tinha na internet, o Bunker Tricolor e tal, entrevistei ele e eu falei, Galato, tu não acha que as análises, os comentários da TV, da imprensa como um todo, em relação aos goleiros, não são muito erradas, cara? Não que eu tenha sido um grande goleiro, até brinquei no gol uma época da minha vida, no colégio, jogava direitinho, mas assim, não sei se é por isso, cara. Eu acho que pelo meu olhar mesmo para a posição, eu vejo uns comentários muito bizarros sobre a atuação de goleiros. Às vezes o cara faz umas defesas plásticas, mas que na verdade foi até burra, porque ele poderia ter encaixado, ou foi uma coisa meio óbvia, que qualquer goleiro minimamente capacitado faria, e os caras dizem milagre, não sei o quê. Então eu levei esse ponto de vista para o Galato e ele concordou completamente, e a gente falou brevemente sobre isso. E eu fiquei muito feliz de ele ter concordado e até acrescentado alguns pontos dele, porque aí é o Galato, não sou eu aqui no meu achismo, que não tenho esse lugar de fala, como dizem. Mas, cara, o Grando hoje, quando eu disse que ele foi um dos responsáveis pela derrota, um dos, longe de ser o principal, eu me referia especificamente ao gol do Cruzeiro. E aí o gol do Cruzeiro tem algumas nuances, né? E tem um erro gigantesco no gol do Cruzeiro que não é dele, que a culpa não é do goleiro, que é do time do Grêmio, que é o fato do jogador estar completamente sozinho. Aquilo ali é bizarro, cara. Não sei se é culpa do Renato, que está treinando mal essa bola parada, se é culpa de alguém ali que deveria ter feito uma função que não fez, ou um achou que era do outro, outro achou que era do um. Não sei de quem era aquele jogador, mas é inacreditável, não é uma bola rolando, que às vezes a marcação desencaixa, é normal e tal. Bola parada, cara. Bola parada. Isso é beabá da marcação, assim, tipo, bola parada, sabe? O cara completamente sozinho, o cara livre, leve, solto e tranquilo. E foi um sozinho que sequer chegou alguém abafando depois atrasado. Não. O cara poderia ter dominado, olhado as horas, tomado um cafezinho e chutado, sabe? Foi inacreditável. Esse grande erro, obviamente, não é culpa do Grando. Mas, aí eu vou entrar em dois pontos. Um um pouco mais subjetivo, que daí vai entrar um pouco aqui na minha lembrança do jogo. E o outro em relação ao gol em si. O primeiro é a gente dar uns dois passinhos antes desse escanteio surgir. A jogada é um tiro de meta para o Grêmio. E o Grando chuta a bola para a lateral. Cara, eu me irritei durante esses dois anos de Grando e Breno com erros básicos de fundamentos dos caras, sabe? Fundamento. É assim, ó. Os pés, por exemplo, né? É um fundamento jogar a bola com os pés. Ah, eu sei que é goleiro, que o principal é defender. Mas é futebol, cara. Tu não tem a mínima intimidade com os pés jogando futebol profissional nível Série A do Brasil. É muito inacreditável. Então, se fosse o Adriel no gol, e eu já vou entrar na história do Adriel também, talvez nem que se surgisse aquele escanteio. Porque o Grando não foi capaz de chutar a bola reto. Porque ele não consegue. Ele não tem esse fundamento do pé. E o Breno também não tem. Então, começa por aí um tiro de meta para nós, que a bola vai, virou, mexeu, papapá, papapá. Um, dois minutos depois, estava dando escanteio para o Cruzeiro. Porque daí a posse de bola foi para eles, na lateral e não sei o quê. Porque começa por aí. Segundo, muito mal colocado. Muito mal colocado. E o Grando e o Breno, eles se revezam nesse quesito de ficar mal colocado, sabe? Verdade seja dita, eu já vi o Adriel também dando uma rateadinha aqui ou ali. Mas, na minha opinião, menos. Teve uma bola também, antes, acho que não sei se no primeiro tempo, que o cara do Cruzeiro cabeceia, passa perto ali do gol, que o Grando dá uns dois passinhos para frente e não pega a bola e o cara cabeceia e se entra é gol, sabe? É aquela coisa, é um conceito básico de goleiro, cara. Se tu sai, é porque a bola é tua. Não tem especular. Se a bola não é tua, tu fica na trave. Tu fica embaixo da trave. Porque se tu der três passinhos para frente e o cara só encostar de cabeça, é gol. Se tu vai sair do gol, é tua. Então, assim, sabe? Ele estava meio adiantado, mal colocado. A bola foi fraca e ele chega a passar assim, do lado da mão dele e acaba entrando, sabe? Então, eu achei que no gol em si, apesar do cara estar livre, a bola vem de escanteio e que um escanteio que talvez nem devesse existir e depois eu acho que ele está muito mal colocado e a bola acaba entrando sem força, meio lenta. Por que eu disse aqui que se vocês discordam e acham que o Grando foi um dos melhores em campo, o Tato vai gostar de vocês? Porque, cara, o Tato não sabe fazer nada além de imitar o que a gente fala. Eu não vou ligar ele aqui agora, mas ele só sabe fazer duas coisas. A gente aperta aqui, ele toca umas musiquinhas, ele canta umas musiquinhas e dança com as maracas dele e no outro botão a gente fala e ele repete o que a gente falou com a voz dele. Então, assim, ele não tem profundidade de raciocínio. O Tato é completamente apto a ver um jogo e falar assim Ah, o goleiro fez quatro defesas, jogou bem. Ah, o goleiro fez zero defesas, jogou mal. Isso aí, cara, o meu filho também de oito meses analisa desse jeito. Eu acho que quando a gente vai analisar o negócio, não é repetir o que nossos olhos viram. Uma análise pressupõe algo um pouco mais profundo, né? E aí as pessoas falaram assim Ah, não fosse o Grando, era 5x0 pra eles, 4x0, 7x0. Já falaram até em 7x0. Aí eu pergunto quais foram as defesas do Grando. Cara, eu vou falar assim, ó. E pra mim teve uma que foi boa e importante. Aquela jogada que o Cruzeiro vem e aí o Grando defende. Nem sei se foi tão difícil, tá? Mas daí eu não vou ficar pegando no pé. Mas beleza, foi boa, foi importante. Aí na sequência, no rebote, eu acho que alguém queima a roupa no Bitelo até. Aí o Bitelo salva também na sequência ali, sabe? Não vou nem ser preciosista aqui e dizer Ah, se ele poderia ter dado rebote pra cima, pro lado, não sei o quê. Até porque foi uma jogada muito rápida, muito difícil. Mas eu vou considerar que essa foi boa. Aí as outras. Aquela que ele espalma pra cima ali, sabe? Que foi plástica, bonita, cara. Eu vou ensinar pro Tato e pra vocês uma forma de analisar defesas de goleiro pra gente entender se foi milagre ou se não foi mais que a obrigação. Sempre que a gente olhar uma defesa de um goleiro, tenta fazer o seguinte, ó. Tenta imaginar se a bola entrasse. Se a bola entrasse, seria aceitável? Ah não, tudo bem, né? Olha só que bola difícil. Ou seria frango? É isso que difere um milagre de uma defesa meramente plástica. Essa bola que ele pega e espalma, que é bonito mesmo, a espalmada dele e tal, de reflexo ali, foi em cima dele, cara. Ele nem se mexe pros lados assim. Foi em cima dele. Foi rápida, foi legal. Mas se ele toma, é um frango. A bola ia pentear o cabelo dele e entrar. E a gente ia estar chamando ele de frangueiro agora. E outra, não sei se essa bola não ia pra fora já. Eu tive a sensação que ela já ia pra fora. Mas ali já começou o milagre do grande, tá? Tem outra bola que alguém chuta de fora da área e ela vai mais ou menos em direção ao ângulo e ele espalma pra escanteio. Outra defesa bonitinha, que se entra, é frango. Não foi nenhum petardo. Foi de longe, muito longe. Uma boa defesa? Boa defesa. Mas assim, gente, vamos lembrar. Se o goleiro fez cinco defesas, não quer dizer que se não fosse ele, seria 5x0. O goleiro do Grêmio tá lá pra isso, cara. Se toda bola que chutasse fosse gol, a gente não tem um goleiro. A gente tem uma cadeira embaixo do gol. Tem que considerar lances que realmente são diferentes. Não é todo goleiro que pega. Até agora eu falei dois lances, cara. Se o goleiro não pega qualquer um desses, pelo amor de Deus, sabe? No segundo tempo tem um lance também, acho que já tava até 1x0 pra eles, que ele faz uma defesa boa. que alguém chega pela esquerda de ataque lá, chuta e ele defende meio que com os pés, assim. Foi boa. Ali ele até se posicionou bem, saiu bem. Mas cara, de novo, se ele não pega, aquela é frango. Porque o cara chutou em cima dele, passaria por baixo das pernas dele. Aí o narrador diz, mais uma vez, Grando, salvando o Grêmio. Não, cara. O Grando tá fazendo o papel dele, cara. Então, eu discordo frontalmente de que o Grando foi o melhor em campo do Grêmio e de que nos salvou, né? E eu acho que teve participação indireta e depois direta no gol dos caras, embora, na minha opinião, a maior cagada, sim, foi terem deixado o jogador livre. Então, assim, cara, eu acho isso muito importante ser dito, até porque agora, pegando o gancho com a razão de o Grando ser titular, que daí a culpa pra mim é da direção e talvez da comissão técnica também, não sei exatamente de quem foi a decisão, mas de tirar o Adriel por questões disciplinares. Antes, já que o vídeo vai ficar longo, eu já vi que ele vai se resumir mais ou menos à questão dos goleiros, um parênteses também, pra falar um pouquinho mais do jogo antes de entrar no Adriel, acho que o Renato foi mal também, cara. O Renato demorou pra mexer, mexeu tarde, mexeu, não, não, deixou, sacrificou o Bitelo, né? Um dos nossos melhores jogadores ali ofensivos, digamos assim, ele ficou com uma posição majoritariamente defensiva, né? A gente não teve o melhor do Bitelo em campo, não teve, inclusive o Bitelo não dando o melhor dele em campo, apaga um pouco outros caras do ataque, sabe? Eu acho que todo mundo se prejudica com isso. Eu sei que o Darlan tem grandes limitações, mas eu botaria ele no lugar do Vina, sei lá, ou do Nathan, aquele, e joga o Bitelo pra cima, sabe? Enfim, cara, eu acho que faltou pro Renato algum repertório ali, faltou peças, é verdade, ainda é culpa dele, é culpa da direção, né? E aí, somado a esse azar todo aí de tanta lesão que o Grêmio tem, mas também vamos combinar, né, gente? Até certo ponto, ter lesões é normal. Acho que o Grêmio tá tendo um pouco a mais do que a média, mas, cara, tem alguns titulares ali lesionados que meio que sempre vai ter, pelo menos dois ou três, agora tem quatro ou cinco, né, titulares, mas dois ou três sempre vai ter também, sabe? Não é tão diferente do universo normal, assim, agora o Renato, mesmo diante dessa escassez, acho que ele não soube lidar com esse problema, então também bota um pouquinho na conta dele, sabe? Tanto é que o Grêmio depois se solta, quando, né, toma o gol e parece que quer jogar, cara, o Cruzeiro é muito ruim, isso foi uma das coisas que mais me irritou o Cruzeiro, se bobear, briga pra não cair, e o Grêmio sequer empatou lá, sabe? Pelo menos um empatezinho, beleza, desfalcado e tal, não vamos exigir uma vitória, mas, cara, esse Cruzeiro é ruim, cara, era pra ter voltado pelo menos com empate, a gente não foi competente a esse ponto, eu saí muito irritado desse jogo, assim, muito decepcionado, e acho que o Renato também teve um dedinho aí nessa conjuntura. E sobre o Adriel, pra fechar o vídeo, né, gente, eu tenho a tese, sempre eu tenho a tese, o cara fez cagada, tu vai punir o cara tirando de jogo, tu tá punindo o clube junto, se o Grêmio tem a concepção de que o Adriel é o melhor goleiro que a gente tem no clube, e eu acho que é, eu acho que é tanto pelas amostrazes que a gente já viu, quanto pela idade dele, tem 19, os outros goleiros tem acho que uns 22, 23, então você é um cara que ainda tem mais margem pra crescer até, se tu acha que ele é o melhor do time e tu tira ele por algum motivo extra-campo, tu tá punindo o time. Como eu falei no meu Twitter mais cedo, imagina que o Haaland, lá do City, do nada ele resolve, ele e o Messi, eles resolvem jogar no Grêmio, 2023. o Haaland esse sonha em jogar com no Brasil, ainda jovem, vamos supor, o Messi quer voltar a jogar com o Soares e eles fecham com o Grêmio, mês passado fechado com o Grêmio, ou mês que vem, sei lá, na próxima janela, e o Grêmio chega na final da Copa do Brasil, Grenal, Messi e Haaland dão entrevista em podcast, indevidamente, fazem outras coisas ali que, enfim, pisam na bola, fora de campo. O Grêmio vai tirar da grande final da Copa do Brasil o Messi e o Haaland por indisciplina, por alguma questão extra-campo? Vai tirar da final da Copa do Brasil contra o Inter? Não vai, porque ele sabe que vai estar punindo ele, Grêmio. E pra mim, o que vale pra um, vale pra todos. Não é uma questão de avaliar o contexto. Ah, mas o Adriel é um guri ainda, vamos botar outro guri no lugar dele, não é tão problemático. Ah, mas olha só, esse cara que foi indisciplinado é volante. Nós estamos com muito desfalque na volância, se a gente punir o cara, a gente vai se lascar. Então é melhor não punir. Não é assim, cara, eu acho que tem que ser definida uma questão de disciplina com critério pra todo mundo. E pra mim, esse critério é multa. Bota uma multa pesada e deixa jogar. A não ser que tenha um embrólio maior aí por trás que a gente não saiba, tá? mas se é o que tá sendo ventilado, eu discordo frontalmente e acho na minha concepção que prejudicou o time hoje, inclusive. Sabe? Ah, porque deu uma entrevista no podcast e falou das táticas do Grêmio, não pediu autorização pra entrevista e não foi a primeira advertência que ele tomou, já tinha feito não sei o que antes, não sei o que o que. Sabe? Acho que tudo depende pra começo de conversa, mas assim, ou o furo é mais embaixo e tão falando só a pontinha do iceberg. Ah, daqui a pouco o cara deu um tapa no Renato, daqui a pouco o cara disse que quer jogar no Inter, que odeia o Grêmio, tem coisas que daí eu até concordo, não, não, tira o cara do time, tira o cara do time. Mas eu acho que tem coisas em extremos, assim, todo esse resto, cara, de indisciplininha, porra, a gente tem um treinador que é mestre em driblar isso, em botar o cara nos trilhos, em dar um puxão de orelha e daqui a pouco pesa no bolso, dá uma multa. Não tô dizendo pra passar impune, mas a multa é a linguagem universal da punição, sabe? E transforma essa grana ainda em caridade, doa pra uma instituição. E é isso, cara. Bora tirar o cara do time, hoje é o Adriel, depois se é o Soares, às vésperas de um jogo decisivo de Copa do Brasil, vamos tirar o Soares? Não vamos. Então, na minha opinião, tá errado. E esse jogo me decepcionou muito, assim, me deu muitas dúvidas em relação às pretensões do Grêmio no Brasileirão. Eu pensava ali num G4, se a coisa encaixasse muito bem, vai lá, uma briga por título. Já tô começando a achar que com esse fôlego aí que não foi suficiente pra bater um fraco cruzeiro, embora fora de casa, embora com o desfalques, mas o Palmeiras ganharia, o Fluminense ganharia, o Flamengo ganharia mesmo com o desfalques, mesmo fora de casa. então, depois desse jogo eu já comecei a repensar se a nossa meta não é G6, tá? Eu não sou da terra arrasada, tem gente que fala em brigar pra não cair. Eu, por enquanto, não vejo nenhum indício disso, tá? Mas, realmente, talvez uma briga que o Grêmio vá protagonizar esse ano seja a do G6 e, sinceramente, se conseguir, eu acho que tá ótimo. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.